Os principais fatos internacionais ligados à promoção de um mundo muito mais justo e com oportunidades para todos. Você conhece agora no Ressolar Notícias. O cantor Elton John realizou mais uma edição da sua já tradicional festa pós-Oscar, onde arrecada fundos para pesquisas contra a AIDS. O evento deste ano levantou 6 milhões de dólares que serão destinados aos trabalhos da Elton John Nights Foundation, entidade mantida pelo cantor desde 1992. O arquiteto Kunle Adeyemi desenvolveu construções flutuantes para solucionar o problema de habitação na região de Makoko, na Nigéria, que sofre com constantes inundações. A primeira experiência está sendo realizada com uma escola flutuante de três andares, equipada com energia solar e sistema de captação de água de chuva. Segundo o ADM, a construção é um sucesso e está sendo aprovada pelos estudantes. A empresa húngara Antro, especialista no desenvolvimento de soluções sustentáveis para o transporte, criou uma scooter elétrica e dobrável que deve chegar ao mercado no próximo ano. A máquina alcança até 45 km por hora e a sua bateria tem uma autonomia de 35 km a cada carga completa. O preço de mercado deve girar em torno de 3.100 dólares. Uma pesquisa feita pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos mostra que o aumento das temperaturas globais está relacionado com uma queda de 10% na produtividade de trabalhadores expostos ao sol. Entre as áreas profissionais mais afetadas, segundo o estudo, estão a agricultura, a construção civil e as forças armadas. A agência chinesa de notícias Xinhua divulgou que o governo da China pode proibir os churrascos nas regiões urbanas. A medida teria o objetivo de colaborar com a redução da poluição atmosférica do país, que vem alcançando índices recordes e chegou a uma situação considerada extremamente crítica em janeiro. Ainda não se esqueça de fazer o objetivo de colaborar com a redução da poluição atmosférica do país.